O desempenho de Lewis Hamilton no último final de semana de Interlagos renderam muitos elogios tanto pela corrida sprint quanto pela corrida de domingo. Na corrida sprint ele largou na vigésima posição e chegou em quinto e na corrida de domingo ele largou em décimo e venceu a corrida. Realmente foi um grande desempenho. Mas você sabe qual foi o piloto que venceu uma corrida partindo da posição mais de trás do grid? É essa história que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Will Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo eu quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim onde você encontra camisetas como essa que eu estou usando, entre tantas outras. E é só clicar no card aqui em cima ou então acessar o nosso site www.botequingp.com.br barra loja. O GP dos Estados Unidos Oeste de 1983 foi disputado no circuito de Long Beach sendo a última vez que a Fórmula 1 correu por lá. E nessa corrida que nós tivemos aí o piloto que conseguiu uma vitória largando da posição mais de trás do grid. E este piloto foi John Watson da McLaren que venceu a prova partindo da 22ª posição. E por que ele largou na 22ª posição? Nós precisamos explicar o contexto. Naquela época o regulamento da Fórmula 1, ou seja, não tinha tantas restrições, não tinha... era muito livre. Nós tínhamos carros com motores turbo e nós tínhamos carros com motores aspirados. E em qualificação, os carros de motores turbo, eles tinham uma vantagem porque eles eram muito mais rápidos. Você podia despejar toda a potência no motor ali pra fazer uma volta rápida. E se o motor quebrasse, era só trocar no outro dia que não acontecia nada, né? Era livre. Não tinha essa coisa de tantos motores por ano ou penalizações por trocas de motor. Não. Ela podia usar a vontade quando os motores tivessem e não tinha nenhum problema. Então, os motores, os carros de motores turbo tinham vantagem, né? E as Ferraris largaram na frente, com as Williams logo atrás e tudo mais. E a McLaren com motores aspirados, né? Não conseguiu fazer um bom desempenho. Também o Nelson Piquet, por exemplo, nessa corrida, que foi o que acabou sendo campeão da temporada de 83, nessa corrida, com sua Brabham com motores aspirados, ele acabou largando apenas na 20ª posição. Além dos motores, também tinha guerras de pneus. E os pneus Michelin, né? Que eram os pneus que a McLaren usava, eram pneus um pouco mais resistentes e que, porém, não tão rápidos, né? Então, acabou também tendo muita desvantagem na qualificação, principalmente pra carros com pneus Goodyear e Pirelli, né? Por exemplo, a Ferrari tinha pneus que, além de ter motores turbo, tinha pneus Goodyear, uns pneus também super macios, né? Com durabilidade baixa. Então, na qualificação, eles botavam lá o pneu, despejavam a potência no motor, faziam a volta mais rápida e largavam na frente. Então, o John Watson largou na 22ª posição do grid. Na corrida, começou ali com o Patrick També na pole position. O Keck Rosberg da Williams já partiu pro ataque, já foi pra cima do Patrick També, mas acabou, inclusive, dando uma rodada espetacular ali no meio da reta. Na primeira volta, ele rodou, mas conseguiu voltar o seu carro ali na posição, perdeu apenas uma posição e seguiu. A corrida seguiu, os carros lá na frente brigando e mais atrás, lá, o John Watson e o seu companheiro Nick Lauda começaram a vir escalar o pelotão, né? O Nick Lauda na frente, o John Watson atrás. E foram escalando o pelotão, foram escalando o pelotão, passando alguns carros mais lentos, porque daí, no ritmo de corrida, os pneus Michelin, eles tinham desempenho melhor do que o pneus Gugier, pneus Pirelli. E, além do que, eles conseguiriam fazer a corrida sem fazer pitstop, né? Enquanto os pilotos de pneus Gugier e Pirelli com certeza fariam pitstop. Então, eles foram escalando o pelotão e lá na frente, os pilotos brigando, o Patrick També na liderança, com o Keck Rosberg na 2ª posição. Até que na volta 25, o Keck Rosberg tentou ultrapassar o Patrick També, os dois acabaram se tocando e abandonando a prova. E aí, nessa altura do campeonato, já era a 25ª volta, o Lauda e o Patrick També, e o Patrick També não, e o John Watson já estavam ali, né? Na 6ª, 7ª posições, e eles continuaram subindo. Na 33ª, de 75 voltas, o John Watson passou pelo Nick Lauda e assumiu a 3ª posição. E, logo em seguida, foi a caça ali dos dois primeiros, o Lafitte e o Ricardo Patrese, e também fez a ultrapassagem sobre os dois sem nenhuma dificuldade. E, na volta 44, ele assumiu a liderança para não perder mais. Cruzou a linha de chegada na 1ª posição e conseguiu aí uma vitória que, até hoje, é um recorde na Fórmula 1 de a vitória do piloto que venceu largando da posição mais de trás no grid, na 22ª posição. Esse recorde nunca foi, esse feito nunca foi alcançado, nunca tinha sido alcançado nem antes, e nunca foi alcançado até hoje, inclusive faz muito tempo que nem é possível acontecer esse recorde porque temos apenas 20 carros no grid. O John Watson falou depois, né? Não me pergunte, abre aspas, não me pergunte como eu fiz isso. Ninguém podia esperar eu ganhar até agora, mas se eu entendi direito, nossa vitória foi favorecida por alguns incidentes que ocorreram antes. Fecha aspas. Isso é verdade, tivemos a batida do Rosberg, tivemos o Alboretto também que abandonou, tivemos outros pilotos que, por quebras, abandonaram, que era uma coisa normal na Fórmula 1, mas não tira o mérito dele ter vencido essa prova aí de forma espetacular. foi a sua quinta e última vitória na Fórmula 1, na sua carreira na Fórmula 1. O John Watson, que apesar de ter vencido mais corridas do que o Nick Laudan, enquanto os dois correram juntos na McLaren, e de ter chegado na frente do Nick Laudan nos dois campeonatos, tanto em 82 quanto em 83, o John Watson venceu mais corridas e fez mais pontos do que o Nick Laudan, ele acabou sendo dispensado da McLaren no final da temporada, e que ia para dar lugar ao Alan Prost, e aí o Nick Laudan acabou sendo campeão em 84. E o John Watson, depois de 83, participou de apenas mais um grande prêmio, também pela McLaren, na temporada de 1985. E esse foi a maior escalada do grid contado aqui na crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador do canal, que você recebe conteúdo exclusivo, você recebe participo do nosso grupo do WhatsApp, entre outras coisas. Valeu pessoal, certo, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.